Olha que maravilha, compadre e comadre, olha que delícia que ficou essa vagem, olha que suculência, olha que maravilha, ficou bom demais, vocês vão amar essa receitinha, viu? E aí galera, aqui é a comadre Maria com vocês, hoje eu tenho uma receitinha muito legal para vocês, vagem ao molho asiático, viu gente? Nossa, fica uma delícia, esse é o molho asiático, vocês podem usar a marca da sua preferência, tá? Então aqui tenho dois copos de 200 ml de molho asiático, aqui eu tenho um quilo, né, de vagem e 50 ml de óleo, meio copo, uma colherzinha de chá de sal, uma colherzinha de chá de pimenta do reino, meia colherzinha de thyme e uma colher de sopa de alho desidratado. E também eu vou usar o alho poró, né, eu vou usar uns meio copo de alho poró picadinho, uma cenoura picadinha, raladinha e também uma cebola picadinha e meio copo de salsinha verde e um copo de tomatinho, né, cortado pela metade, sabe? Eu fico uma delícia essa receitinha, viu gente? Eu recomendo para vocês. Então gente, vamos lá na receitinha? Vamos lá com a comadre Maria? Vamos cortar os ingredientes. Primeiro eu vou cortar aqui, né, o alho poró. Agora tá aí bem miudinho, né? Agora eu vou cortar a salsinha também. E aí tudo muito bem cortadinho. Aí a cenoura eu vou usar esse ralinho, que eu gosto demais dele. Tá vendo? Porque ela sai assim. Gosto demais desse ralinho. Ele é muito prático. Olha que fácil. Super prático. Super prático. Super prático. Ok. Ok. Então agora... Ai que maravilha, ó. Tá vendo? Uma cenoura, viu gente? Vocês não precisam mais que é uma cenoura Uma cenoura Aí dou só uma cortadinha assim Pra ela ficar melhorzinha Ok, então agora A cenoura já tá cortadinha Eu vou cortar o tomate Cebola, deixa eu cortar a cebola Uma cebola bem cortadinha, viu gente? Deixa eu cortar a cebola Uma cebola bem cortadinha Um pouco mais cortadinha Um pouco mais cortadinha Um pouco mais cortadinha Uma cebola E agora os tomatinhos Os tomatinhos Eu vou colocar ele assim, ó Ao meio, pela metade Tá vendo? Eu amo tomatinho, gente Você só corta ele assim, ó Pela metade E já tá bom Esse tomatinho Bem miudinho Esse é bem miudinho mesmo Tem uns que são maiores, né? Mas eu comprei esse daqui Esse daqui é bem miudinho Viu aí? Você corta ele assim, ó Pela metade Corta na faixa de um Mais ou menos um copo Viu, gente? Tá Aí com isso já É o suficiente Com o copo já é o suficiente Isso é pra mim fazer Um quilo de Vagem Tá? Ok Aí depois de cortar Todo ele Né? Aí agora nós vamos Para o processo Da panela Aí Já cortou tudo Então já tá Prontudinho Cortadinho Tá vendo? Tá vendo? Olha que maravilha, ó Agora já tem a cebola A cenoura E aqui o alho poró E a salsinha O meio copo de óleo Aqui nessa Nesse refratário E Agora a cebola Eu vou deixar a cebola Dourar, né? Pra depois eu colocar Os outros ingredientes Eu vou colocar Esses ingredientes O sal, a pimenta do reino O thyme E o alho Que cheiro Tá no cheiro Muito bom Então agora eu deixei ele Dar uma douradinha Que lindo Nossa, tá um cheiro, gente Vocês nem queiram saber Que delícia E aí eu venho Com o meu Com a minha vagem Eu comprei ela frisada Viu, gente? É muito fácil de fazer E fica uma delícia E agora aqui Eu vou deixar ela dar Uma refogada Pra depois eu colocar O molho asiático Eu vou deixar ela dar Eu vou deixar ela dar uma refogadinha E tampar por uns três minutinhos Ok, já cozinhou Ok, já cozinhou três minutos Porque a vagem Ela não precisa cozinhar muito tempo Porque ela cozinha rápido Ela é super rápida pra cozinha Então, ó Já cozinhei ela três minutos Aqui, tampada Agora eu vou colocar o molho asiático Olha que delícia, gente Eu amo esse molho, viu? Esse molho asiático É tudo de bom Então, agora Então, agora Mistura o molho asiático Vou deixar ela dar Uma fervura Perder por uns dois minutinhos Deixa eu dar uma tampadinha Eu vou tampar E deixar por dois minutos Viu, gente? Ok Já passou os dois minutinhos E agora Olha que delícia Olha que maravilha Gente Vocês vão amar Essa vagem Feita dessa maneira Essa receitinha top Então, agora Eu vou colocar a cenoura A cenoura ralada Viu, gente? Cenoura Eu vou colocar a cenoura E também o tomate Tomatinho Que maravilha, gente Vocês vão amar Essa receita Nossa, que tá boa demais Eu amo Aqui em casa A família toda A ama essa receita Aí agora Venho com a salsinha E o alho porão Olha que maravilha, gente Não tem erro Não tem erro Vocês vão amar essa receitinha E agora Dou só uma leve Uma leve fervura E já está Essa é a vagem ao molho O asiático Se vê se sente Essa cozinha está presente Se vê se sente Aqui tem comida na chapa E aqui A comadre Maria Está cozinhando Quero mandar um abraço Para vocês E muito obrigado Pelo apoio Então aí Já está pronto Ficou top Agora vou desligar Então agora Eu vou virar Nesse refratário Olha que maravilha, gente Olha Ficou excelente Essa receitinha Olha que delícia Sabe? Não tem erro Vocês vão amar Essa receitinha Vagem ao molho asiático Viu? Olha que delícia Ficou bom demais A minha família ama Essa receitinha Viu, gente Ficou muito bom mesmo Eu recomendo Ficou muito bom Olha que delícia, gente Olha que maravilha Olha Olha que delícia Bom demais Uma maravilha Olha que maravilha Compadre, compadre, comadre Olha que delícia Que ficou essa vagem Olha que suculência Olha que maravilha Ficou bom demais Vocês vão amar Essa receitinha Viu? Aqui em casa O pessoal Ama Ama essa receitinha Da vagem Feita dessa forma Está vendo? Vocês vão amar Ficou bom demais Uma delícia Eu recomendo A comadre Maria Recomenda Viu? Muito bom mesmo Uhum 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 Muito bom Viu, gente Vocês vão amar Essa receitinha Viu? Muito bom É como que ficou suculenta Olha que maravilha Muito bom mesmo Esse molho asiático É tudo de bom Maravilhoso Essa receitinha Da vagem Ao molho asiático Eu mando aquele abraço Para minha amiga Enésia Nassif Doracy Correa Isamara Amâncio E também Maravilha Henrique Canal da Lu Marques Osni Momentinho Márcia Souza Artu e Jasmine Diversão E também Culinária da Vovó Janet Manda aquele beijão Mesa de Chefe E Canal da Variedade E também Para o Wagner De Oliveira Desenho Aquele beijão Visão Geral Canal Variedades E Monsueto Medeiros Ilar da Lu André Oliveira Beijo Nilsete Cunha E Tijolada Da Iona Tijolada da Iona Beijo da Comade Maria Para vocês Alice Pereira E Mesa de Chefe Também Culinária da Vovó Janet E Canal da Variedade Beijo da Comade Maria Para todos vocês Josimar Lima Beijo Compadre Obrigada A todos Pela O apoio E pela audiência A Comade Maria Agradece A fi